Olá meus amigos e minhas amigas, vamos aí para o terceiro passo da nossa minha casa com telhadinho de vara está ficando sensacional, aproveitei que eu estava fazendo aí uma casinha para colocar uns pintainhos novos e eu falei vou fazer uma casinha com telhado antigo, quero mostrar para vocês como é que a gente fazia no passado no nordeste do Ceará, aí eu estou no Pernambuco e a gente fazia o telhado com varinha de mameleiro foi assim que meu pai fez a nossa casa em 79, eu tinha 10 anos e eu quero mostrar para vocês como é que a gente fazia naquele tempo naquele tempo se usava a massa era só de barro, hoje estou usando areia e cimento então vamos, vamos, deixe seu like, forte abraço, se inscreva se não for inscrito e compartilhe, vamos lá ó, o segredo é esse ó, já põe no nível aqui que é prumo né, nível em pé é prumo e já põe aqui desse lado então você vai chegar aqui com esse outro tijolo aqui com massa ó, você vai fazer isso aqui ó, vai com massa a massa não pode ser muito firme, tem que ser a massa molinha, para não tirar o tijolo você vem aqui, segura aqui o tijolo aqui ó, encosta aqui e você já vai alinhar esse tijolo por esse aqui ó aí você não precisa mais nem põe o nível nesse desse aqui, é fantástico gente porque você já alinhou, que nem por exemplo, eu cheguei aqui e coloquei aqui e coloquei aqui quando eu for por esse aqui, é só por gente aqui ó, e já era agora vem esse aqui ó, se esse aqui tá prumo e esse aqui também, então eu vou, vou acertar aqui e vou acertar aqui ó automaticamente tá legal, mas isso não impede de eu vir aqui ó e colocar aqui a régua, viu ó, viu ó certinho, 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 agora é só chegar aqui ó, e encostou aqui do mesmo jeito ó, aqui ó, e aqui ó, prontinho Prontinho Vamos lá. Aqui meus amigos, essa massa, veja bem, essa massa aqui é só areia e cimento, viu? Não tem cal não. Aqui tá ficando no esquema, hein? Vamos lá. 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 E aí, meu Celsício, tudo bem, Celsício? Celsício, eu vou embora depois da manhã. E eu tenho que acabar isso aqui, Celsício. Eu vou no um e vai no outro, mas eu vou no mesmo horário. Eu tenho que acabar isso aqui, Celsício. Tem jeito não, Celsício. Olha aqui, a casinha. A casinha para pôr os pintainhos novos aqui, ó. Quando eu chegar com os pintainhos novos, aí já vai estar, Celsício. Uma casinha preparada para eles, né? Verdade. Entendeu? Aí, Celsício. Aqui, ó. Olha, tem aqui algumas galinhas aqui, Celsício, aí, ó. Entendeu? Essa aqui está acabando, né? Aí eu vou preparar aqui, que é para o rapaz comprar mais pintainhos novos, para quando voltar daqui a um ano. Se Deus quiser, eu vim aqui de novo. Muito bem. Se Deus preparar, tem bastante galinha, né? Muito bem. Aqui é uma carne de galinha caipira, é gostoso. Vai ficar bom assim nessa altura, aí, ó. Aqui, ó. Não é? Acorde. Para não bater a cabeça, né? Vamos abaixar. Aí aqui, Celsício, para não ter risco nenhum, ó. Eu vou pôr um ferrinho, Celsício, aqui, ó. Tudo bem. Tudo bem, Celsício? Tá só. Hã? Amarração legal, Celsício. Aí aqui, Celsício, eu vou pôr uma massinha um pouco mais grossa, Celsício, aí, ó. Já vou cobrir para ir enxugando, Celsício. Aí eu vou fazer as outras paredes, Celsício. Entendeu? Enquanto eu faço as outras paredes, aqui vai enxugando. Aqui, Celsício, não pode pôr massa com carro. Só areia e cimento, Celsício. Muito amor. Para não dar corrosão nos ferros. Muito amor. O rapaz já está trazendo a madeira para o telhado, Celsício. Que amanhã, Celsício, eu quero pôr esse telhado, pronto. Aqui eu vou deixar secando, Celsício. Ele já te atenhou, já. Já trouxe ali dois caibos. Olha, Celsício. Ele já trouxe aqui, ó. Ele já trouxe aqui o caibo, aqui, ó. É o caibo. Exatamente. E trouxe aqui, Celsício. As ripas já, Celsício, olha. As ripas aqui, ó. Deixou de bola, Celsício. Aqui nós vamos descascar tudo isso, Celsício. Se caso, Celsício, não tivesse muito chovendo, a gente ia fazer um foguinho para assar. Você já sabia? Meu pai, quando ia fazer caibo de madeira lá no Ceará, ele assava as ripas. No caso, Celsício, se a gente pegar, fazer um fogo e assar essas ripas, só passar, queimar só um pouquinho a caça. Isso aí atura muito. Demais. Elas criam a proteção. Aqui, Celsício, enquanto vai enxugando aqui, eu vou fazer aqui as outras paredes, fazer um pouquinho de massa. Vai enxugar. Aí, quando tiver enxutinho, eu venho aqui, ó. Isso aqui, Celsício, essa verga, isso aqui, Celsício, o nome é verga, viu? Aqui é a verguinha de madeira. Aí, já vai ficar aqui mesmo para ajudar na porteira. Exatamente, hein? Se der tempo, eu não vou fazer a porteirinha para ela ainda. Se der tempo. Não sei se vai dar. Pois então, meus amigos e minhas amigas, ficamos por aqui com mais esse passo. Espero que vocês estejam gostando. Caso não é inscrito, aproveita e se inscreve, ativa o sininho, compartilha os nossos vídeos. Aí, uma casinha de galinha, o rapaz compra os pintainhos novos e tem que deixar aí, molde os bichos, não atacar durante a noite. Resolvi fazer essa casinha para ele, que eu estava aí de viagem no Pernambuco, aí. Então, gente, um forte abraço. Compartilhe nossos vídeos, se inscreve, ativa o sininho, deixe seu like. E é isso aí, meu gente. No próximo passo, estaremos aí, finalizando aqui, essa verga e outros detalhes mais. Abraço.